O calendário que nós acertamos aqui com todos os líderes, ele está sendo cumprido à risca. Assim como nós dissemos que não atropelaríamos a tramitação dessa PEC para que ela possa ser extremamente debatida, ainda vamos fazer uma audiência pública aqui no plenário sobre essa matéria, nós fizemos todos os debates para mostrar que essa PEC não retira recursos da saúde, pelo contrário, ela incrementa recursos para a saúde, que essa PEC não retira recursos da educação, pelo contrário, ela garante recursos para a educação, além do mais, ela é um piso de gasto e não um teto de gasto. Se o governo entender e o orçamento entender, os membros do orçamento entenderem e o Congresso Nacional que tem que se ampliar recursos para a saúde, não há nenhum tipo de impedimento, assim como não há nenhum tipo de impedimento para a educação. Nós estamos no calendário correto, nós vamos no dia 29 fazer aqui, sim, já a primeira votação, que é a PEC, nós temos que votar em dois turnos, ela será aprovada já no primeiro turno, esperamos que no dia 12, dia 13, a gente aprove ela em segundo turno e no mais tardado, dia 15, estaremos promulgando a chamada PEC 55. Essas reformas que, lamentavelmente, dolorosas nós vamos ter que fazer aqui no Congresso Nacional é para que a gente não amplie esse universo de mais de 12 milhões, já quase 13 milhões de brasileiros desempregados, para que a gente não mantenha uma taxa de inflação extremamente elevada, taxa de juros que não permitem que a gente possa pensar em incremento da economia, ou reaquecimento da economia. Então, para que isso não aconteça, necessário, lamentavelmente, é que a gente tenha que fazer essas reformas, porque o Brasil tem 170 bilhões de déficit do ano passado, deve ter mais 135 bilhões de déficit esse ano e cerca de quase 250 bilhões de reais de restos a pagar. Então, é uma conta muito fácil, muito comum de se dizer, você não pode, não pode gastar mais do que o que você ganha. E o que aconteceu com o Brasil foi que o Brasil foi perdulário pelos seus governantes nesses períodos passados e agora a conta chegou para que todos os brasileiros, lamentavelmente, tenham que fazer o seu ajuste para que o Brasil possa, se Deus quiser, já em 2017, voltar a ter algum tipo de crescimento.